Olá, aqui é o Misery, tô de volta aqui com o Enshrouded, e eu descobri um local muito bacana que dá pra farmar um baú dourado e também uma arma garantida lendária. Então no mesmo local você pode fazer até um farm infinito, que pode garantir itens muito bacanas e até itens repetidos que você pode converter tranquilamente pra moedas e, enfim, isso pode ajudar muito na sua jornada desse jogo fantástico que é o Enshrouded. Tá curioso? Então vem comigo! Tá, tô aqui na minha base, então antes de mostrar o caminho pra poder chegar até o local onde a gente vai poder fazer esse farm de itens lendários e armas lendárias, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Isso daqui foi o que eu farmei um pouco lá nessa região, então, por exemplo, aqui só dessas adagas aqui eu peguei 11. Então dropou pra mim armas que vão até o nível 19 e também nível 15. Então é meio que aleatório o resultado dessas armas. Essa adaga coração valente, essas adagas coração valente, são armas garantidas nesse local. Então é garantido que a gente vai conseguir essas armas. E essas outras aqui, ó, por exemplo, eu consegui essa daqui, esse machado da Alcateia também, que até eu posso evoluir até o nível 20. Ele também consegui ir lá, consegui esse outro aqui, guilhotina, que é uma arma de duas mãos também. E além de itens de armadura também, outras armas também eu consegui ir lá. Então é um local bem legal. Se eu for converter essas adagas aqui pra moeda, então eu reciclar isso daqui, então, ó, nível 10, que vai até o nível 15, eu reciclo por 100 e essa daqui eu reciclo por 125. Só conferindo aqui, eu tô equipado realmente com a de nível 19, então eu posso até aproveitar pra poder melhorar essa arma aqui, eu pegar essas outras armas aqui e reciclar elas pra converter em moeda e usar pra poder melhorar essas armas que eu peguei aqui, ó. Até agora não evolui nada aqui dela aqui. Então eu vou reciclar todas essas armas aqui, ó. Reciclar. Então pronto, ó, só dessas armas aqui garantidas que eu peguei, eu consegui reciclar 1.150 de runas pra poder agora eu até usar e evoluir. É, aqui, deixa eu ir aqui com o ferreiro. E aqui, melhorar equipamento. Então eu vou melhorar esse daqui, essas adagas aqui, coração valente, que estavam equipadas já comigo. Vamos ver se isso daqui já vai dar o suficiente pra poder melhorar. Olha aí, ó. Consegui melhorar já pro último nível, ó. Então, é um local realmente muito bacana, que eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz pra chegar lá. E aí, pra chegar lá, eu recomendo que vocês já tenham liberado a torre antiga do Bosque Farto. A primeira torre que a gente libera no jogo é essa daqui da Terra das Nascentes. Então, a do Bosque Farto, digamos que seria mais ao norte. Aqui dela, subindo ao norte daqui da região aqui. Então a gente vai pra lá, pra torre antiga do Bosque Farto. Outra coisa pra ter em mente é que quando a gente libera essa torre antiga do Bosque Farto, ele vai mostrar esses altares da chama, santuários da chama, vai revelar. E o caminho que a gente vai acessar pra poder chegar na área onde tem esse farm é através desse santuário da chama aqui, ok? Então, é importante que você libere essa torre antiga, até porque ele vai mostrar a localização desse santuário da chama aqui, tá? Eu descobri esse local porque apareceu pra mim a missão Siga a Melodia. Então, pra mim, eu ainda tenho ela ativa, eu não completei ela porque justamente tá marcando ali na região onde eu encontrei essa possibilidade de farm. Então eu vou mostrar pra vocês como chegar lá agora, mas eu vou definir essa quest como ativa, ó, definir quest ativa pra poder até ficar mais fácil dele mostrar a localização agora mais ou menos pra região onde eu tô indo agora pra poder fazer esse farm, ok? Então, mais ou menos nessa região aqui. Tá, antes de me teleportar, eu vou aqui na fazendeira e vou só preparar esses ovos cozidos que me dão a possibilidade de ter uma recarga de vigor de mais dois. Então eu vou produzir isso daqui e vou consumir agora que me ajuda pra poder até acessar esses lugares mais longes e ter mais possibilidade com o planador. Tá, falando em planador, se você ainda tá no comecinho do jogo, o meu primeiro vídeo sobre o Enchiralded é justamente pra poder fazer o planador, fazer esses itens mais básicos do começo do jogo também. Então se você quer acessar aqui na aba de personagem aqui, tem o planador, tem o arpel. Então no meu primeiro vídeo eu mostro como você fazer isso daí no começo e você ter esse começo mais facilitado pro Enchiralded. Você não precisa já ter o planador avançado pra chegar nessas regiões, mas se por acaso você tiver aí um planador melhor, vai facilitar também. Tá, então eu vou consumir aqui esses ovos cozidos também, aproveitar e já pegar o buff aqui de comida também. E pronto, já tô com três buffs ali e agora eu vou me teleportar para a torre antiga do Bosque Farto. Vamos lá. Tá, aqui na torre antiga do Bosque Farto, ó, ele tá marcando naquela direção pra eu acessar a área onde tá essa possibilidade de farm. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no mapa primeiro e eu vou vir aqui pro Santuário da Chama. Porém, eu sei que pra chegar nesse Santuário da Chama eu tenho que passar por essa passagem aqui, ó. Esse estreito aqui. Então vai facilitar se eu colocar um ponto de rota aqui. Ok? Então pra poder eu acessar essa área aqui. Então vamos lá, eu vou na direção do ponto de rota que ficou marcado a 378 metros ali. Passando por aqui, ó, eu cheguei numa estrada. Essa estrada é até boa porque tem até linho aqui, ó. Ó, opa. Tem uns inimigos aqui já de nível 13 aqui. Aqui é uma região até boa pra poder coletar linho. Linho é um item importante. Ignora aqueles bichos ali. E... Segue por essa estrada. Aqui, seguindo por essa estrada, você vai pegar à direita aqui, ó. Vai marcar um local ali, ó. Aqui é o ponto... O ponto onde eu tinha marcado, ó. Aqui, ó. Aqui é onde eu tinha marcado, ó. Esse ponto de rota nesse estreito aqui. Então aqui você continua nessa estrada. Aproveita pra pegar linho aqui porque realmente é um item muito importante. Aqui, nesse ponto aqui, ó. Onde tem essa árvore aqui. A estrada continua pra esquerda, ó. Cuidado que tem um lobo aqui. Ok. Aí aqui, essa estrada, ó. Nesse ponto aqui. Você continua seguindo por ela. E ela vai se dividir aqui nessa árvore aqui, ó. Ou você continua direto, ou você pega pela esquerda aqui nessa árvore. Eu vou continuar aqui direto, ó. Porque é justamente... Eu vou marcar agora o Santuário da Chama, ó. Pronto. Eu marquei agora o Santuário da Chama. Tá marcado ali, 235 metros. E eu... Pra chegar na entrada do Santuário da Chama, basta seguir por essa estrada. Então, rapidamente, eu vou chegar lá. Vou só acelerar um pouquinho aqui pra poder ignorar aqueles bichos. Sigo por essa estrada. E eu cheguei exatamente no Santuário da Chama aqui. Ok. Aqui você pode aproveitar pra poder pegar a fagulha. Aqui. E pronto. Aí agora, pra continuar pra região nova, eu vou vir pra cá, ó. Por trás desse Santuário da Chama. Então, aqui, eu vou acessar uma nova área. E eu vou seguir por esse caminho aqui. Eu vou colocar, ó. Aqui é porque eu já revelei esse ponto. Mas, não sei se pra vocês vai estar liberado já esse mapa. Aqui, mostrando desse jeito aqui. De qualquer forma, eu vou seguir aqui por trás, ó. Exatamente por trás desse altar aqui. Desse Santuário da Chama. Seguindo aqui por trás desse Santuário da Chama. É por aqui, ó. Mais linho. Eu vou subir nessa pedra pra poder pegar... Uma altura melhor. Aqui. E eu vou seguir por esse caminho, olha aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui, ó. De frente pra cá, ó. Onde tem essas árvores. Uma coisa importante que eu recomendo aqui, nas habilidades, por exemplo, pra poder vocês fazerem melhor uso até dessas viagens com o planador, dessas viagens com o planador. Tem duas coisas liberadas aqui. Uma coisa é o pulo duplo, que ajuda você realmente a iniciar o salto com o planador de uma altura maior, já. E vocês viram que eu também, eu aumentei a altitude do planador durante o voo e aí foi com essa outra habilidade aqui, que é corrente ascendente. Aperte o botão de pular enquanto está planando pra que ele dá um pequeno impulso e você pode usar isso uma vez durante o voo. E custa 120 de mana, e aí ajuda muito pra poder você acessar lugares mais distantes também. Então aqui, ó, eu continuei por esse caminho. Basicamente, segui a estrada aqui. Lembrando que se você tá no jogo andando pela estrada, por estradas mesmo, tem um bônus ali, fica ali do lado esquerdo, na estrada. Então ele consome mais devagar o vigor também. Então você pula ali, continua por esse caminho, ó. O consumo de vigor é menor quando você tá correndo pela estrada. Aqui você vai ter que pular aqui. E basicamente seguir pela estrada aqui. Pronto, aqui é uma região nova, você vai ter que acessar aquela área ali, ó. Tem que ter cuidado aqui, porque isso daqui é tipo um lodo, uma coisa assim que você pode até morrer se você ficar muito tempo parado aqui, ó. Tipo, é tipo uma área movediça, ó. Eu fui falar e eu vou morrer. Ok, é bom que eu voltei naquele santuário da chama, agora eu tenho que voltar lá e... Enfim, refazer esse caminho aqui. Pronto, voltei aqui, onde eu tinha morrido. E vou recuperar as minhas coisas aqui. Ok, recuperei tudo. Vou continuar por aqui. Dessa vez eu não vou brincar de novo com aquele negócio. Então vou continuar direto por aqui. É, tem que ter cuidado nessa região. De repente tenta por outro caminho. Eu tenho essas... Essa vantagem do upgrade do planador e tudo já, então... Vai com segurança naquela parte. Aqui vocês acessam essa área. Que é belíssima aqui, dessa... Dessas... Árvores gigantes. E tem que ter cuidado, porque esses bichos, ó. Aqui, ó. Eles são... Level 15. Então dependendo do seu level, que você vê aqui... Eles podem dar muito dano mesmo aqui. Apareceu até um bicho novo agora pra mim, que nunca tinha aparecido ainda. Eu não explorei muito aí nessa região não, aqui. Toma cuidado, não. Coletar pedaço de bicho mesmo, normal. Tá. Aqui, eu vou evitar aquela área ali. Eu vou é direto mesmo aqui. Já tá entardecendo aqui. Vai ficar escuro, caramba. Então aqui eu vou marcar exatamente o local. Tá. Tô indo naquela direção. Nossa, tem uma verdadeira cidade aqui. Numa árvore gigante, caramba. Enfim. Pronto. Atravessei essa cidade e agora acessei essa... Essa outra estrada aqui. Tentando evitar esses bichos aqui. Esse negócio me perseguindo. Até chegar a um outro altar, ó. É bom porque aqui vai ter um ponto de respawn caso vocês morram por aqui, nessa região. Tá, eu fui enfrentar aqueles bichos. Acabou anoitecendo. Ficou muito escuro pra poder mostrar pra vocês. Então eu voltei pra esse ponto de respawn aqui. Durante o dia. Então agora eu vou continuar aqui. Exatamente por essa estrada aqui. Por esse caminho aqui na frente, ó. Desse... Desse ponto de respawn aí. Eu chamei o altar da chama. Só que... Esses pontos aí não são exatamente altar da chama, não. São parecidos. Então aqui eu chego nei fossos de alcatrão do mordedor. E aqui eu vou seguir, ó. Por esse caminho aqui, ó. Na verdade eu quero chegar nesse local aqui. Aí eu... Aqui eu posso pular, ó. Posso evitar esses bichos, ó. E por aqui... Não necessariamente eu tenho que seguir esse caminho usando o planador, né? Ali. Então eu posso seguir usando esses saltos aqui também. Aqui, o arpéu. E é ali, ó. Pronto. Aqui em cima é onde tá marcando. E aqui tá o primeiro baú. É aqui que eu falei. O baú dourado. Aqui. O que é que eu fiz? Descobrindo esse baú dourado. E até coincidentemente, eu descobri que tinha uma outra arma lendária aqui perto. Então o que foi que eu fiz? Eu montei... Aqui, ó. Eu vim pra cá, que tinha uma região mais plana aqui. E montei um altar da chama aqui, ó. Então aqui você pode vir em produção com cinco pedrinhas. Você pode montar um altar da chama. E aí, montando um altar da chama, você tem um ponto de fast travel garantido pra cá. Então é aqui do lado desse fosso do alquatrão no mordedor, que é aquela pedra que fica ali em cima, ó. Essa pedra aqui, você interagindo com ela vai até fazer parte daquela quest que eu falei, que é Siga Melodia. E depois dela, ela vai apontar pra outro local, que eu acho que é uma torre que tem ali, ó. É, é uma torre, realmente. Tem uma torre ali pra poder liberar. E aí a torre, a gente sabe que é mais um local de fast travel também. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que é a questão do farm em si, dos itens e equipamentos aqui, até de itens lendários que a gente pode pegar aqui. Então, abaixo aqui tem aquela... Tem cuidado pra não se machucar, né? E tem o baú dourado aqui, exatamente abaixo de onde tem essa... aquela pedra. E aqui, ó. Aqui eu consegui essa arma que vai até o nível 19, ó. Ok? Uma arma de duas mãos. E aí, bem aqui, ó, eu volto. Tá, o ponto de referência vai ficar sendo esse saltador aqui, ó. Tá ali o baú e aquela pedra fica justamente em cima daquela área ali. Tem dois saltadores aqui que dá pra chegar naquele ponto onde eu montei o altar da chama. Nesse saltador aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, ó, tem até um lugar pra arpéu ali. Se eu for pra lá, ó, e eu olhar naquela direção, eu vejo um brilho laranja ali, ó. Então, em cima dessa estrutura aqui de madeira que tem esse arpéu, eu olhar pra ali, ó, eu tô vendo um brilho laranja que é uma arma. É justamente essas adagas que eu tô usando aqui. cuidado que tem um bicho que aparece aqui, mas você pode simplesmente ignorar ele e evitar essa luta com ele. E aí, depois de pegar a adaga, já tendo aberto o baú, você agora, você tem dois itens, ó, que você pegou aqui nesses, nesse local aqui, eu posso simplesmente voltar pra esse altar da chama que eu fiz aqui e agora que é o interessante pra poder fazer esse farm. Eu vou simplesmente voltar pro menu principal e entrar no jogo novamente. Ok. Aqui eu vou entrar novamente e aí que é o legal. Voltei pro jogo vou novamente acessar aqui o baú e o baú tá fechadinho, ó. Então, eu posso coletar outra coisa, uma varia do aprendiz que vai até o nível 18, ó. Vou até comparar com a que eu uso depois. Volto ali, ó. Aqui eu posso até já fazer a curva por aqui, ó. Cecei aqui e tá ali a arma lendária garantida, essas adagas garantidas aqui. e eu repito. Agora eu posso repetir isso daqui quantas vezes eu quiser. Depois de pegar o baú e a arma, volto pra residência e repito o processo. achado agora. E as adagas novamente. reforçando reforçando que a qualidade das adagas mesmo, mesmo que as adagas sejam repetidas, não é necessariamente a mesma. Pra mim, apareceu adaga de nível 15 e também nível 19. Agora apareceu uma que ia até nível 17. Então, varia também nisso daqui. E o baú lendário dá possibilidade de você conseguir armas lendárias também. Ok? Mentira, que eu acabei de descobrir outro baú. Gente, gravando esse tutorial aqui, eu acabei descobrindo outro baú aqui, ó. Se a gente vir aqui de onde a gente pegou a adaga, ó, aqui de onde a gente pegou a adaga, essa foi boa. Talvez tenha até mais, aí eu não sei, ó. Se a gente vir por aqui, por esse caminho, subindo aqui, aí tem essa, tipo esse tronco de árvore aqui, ó, tem outro baú. Não é lendário, mas é outro baú. abrir aqui e ver o que que tem. Um cajado. Um cajado do ancião aqui, ó. Então, são três baús, então, na verdade. Três baús, não. Dois baús e uma arma lendária garantida, né? Então, o farm ficou melhor ainda, agora. Tá, melhor ainda do que eu falei originalmente, né? Então, agora eu vou fazer esse processo novamente, agora pegando os dois baús e a adaga lendária, né? A grande questão é que talvez ainda seja melhor você farmar só o baú lendário e a arma lendária, porque é mais garantido aqui pelo baú lendário vir armas de melhor qualidade, né? Mas agora tem essa opção também. pegando aqui a os três aqui, ó. Voltando aqui pra debaixo desse tronco que tem o outro baú, ó. Outra arma. É, de repente vale a pena mesmo, até que deu duas armas ali. E, enfim. E é isso, espero que tenham curtido esse vídeo do Enshrouded, acabou que o vídeo trouxe uma dica que foi melhor do que originalmente eu tinha falado, porque eu descobri esse outro baú extra enquanto gravava, então é isso, se curtiu mesmo, deixa o like, o like ajuda muito ao conteúdo ficar bem posicionado no algoritmo do YouTube, e se curtir jogos de temática de fantasia sombria e ficção científica, então segue o canal, mas não esquece de marcar o sininho para receber as notificações, beleza? É isso, vou ficando por aqui, valeu, fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri